Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo do Pense Decore. Eu sou o Adeildo e hoje eu vou ensinar vocês a fazer essas lindas almofadas. O projeto de hoje é muito fácil. Até você que fica aí do outro lado só assistindo e nunca faz nada, não vai ter desculpa, porque essa almofada é muito fácil de fazer. Todas as medidas para esse projeto e os materiais que a gente vai utilizar eu vou deixar aqui linkado no box de informações. Então você não precisa correr para anotar nada. No final do vídeo, com calma, você vai lá e tira todas as medidas, todos os materiais para você fazer aí na sua casa. Para começar, a gente vai precisar de um tecido. O tecido que eu estou utilizando, o nome dele é Oxford. Ele é um pouco mais firme, mas você pode utilizar também tecido de algodão ou tecido que você tiver aí na sua casa. Também vale você reformar aquela capa de almofada que você já tem aí na sua casa. De repente você tem uma capa de almofada toda lisa e você só quer reformar ou dar uma cara nova. Aí você pode usar também essa técnica. Partindo das medidas que eu deixei aqui linkado no box de informações, a gente vai fazer duas faces da almofada. A frente da almofada e a parte do avesso. A frente tem 45x45 de medida e a parte de trás tem 55x45. Ela vai ter 10cm a mais, porque isso vai fazer o fechamento na parte de trás da almofada. Antes de fazer a almofada, de montar ela, a gente vai fazer a estampa. E a estampa é muito simples de fazer. Eu vou utilizar uma folha natural. Aí você vai escolher a folha que você quiser. Essa folha, o importante é que ela tenha uma textura bem visível. E isso que vai deixar a textura e a impressão do tecido. Eu vou pegar a folha, vou colocá-la do lado do avesso e vou passar com um rolinho e tinta de tecido a tinta por toda a extensão da folha. Vale proteger a bancada para não manchar tudo aí na sua cara. Depois que você passar a tinta por toda a folha e deixar ela bem coberta de tinta, você de uma vez só vai posicionar ela em cima do tecido, vai posicionar um papel em cima da folha e com movimentos bem suaves, vai deslizar sua mão para que a folha encoste bem no tecido. Quando você tirar a folha, esse é o efeito. Não tem desculpa, se você não sabe pintar, essa é uma maneira muito fácil de você deixar desenhos impressos em almofada, de repente você pode fazer também para quadros, você pode utilizar isso para vários tipos de técnicas. Eu estou utilizando aqui uma folha grande, mas se você quiser, você pode fazer uma patronagem com uma folha menor ou com um galinho e fazer uma estampa por todo o tecido. Depois que já estiver seco, a gente vai fazer a montagem da capa da almofada. A montagem da capa é bem simples de fazer, você pode montar ela com cola de tecido ou se você tiver habilidade, você pode costurar aí na sua cara. Eu estou fazendo a montagem dela com cola para tecido. A parte do tecido maior, que tem 55 cm, a gente vai dividir em duas partes. E vamos fazer uma bainha com mais ou menos 1 cm de cada lado. E para isso a gente vai juntar tudo com cola de tecido. A montagem vai ser da seguinte forma. A parte do tecido que a gente estampou, a gente vai deixar ela para o lado de cima. E vai posicionar as duas folhas dessa forma, sobrepondo uma em cima da outra. E assim você vai ter a capa da almofada. Aí você tem duas opções. Você pode deixar ela secar naturalmente ou se você quiser acelerar a secagem, dar cola de tecido, você pode passar o ferro bem quente por cima, o ferro de passar roupa. E com isso você acelera e você já tem aí a sua capa de almofada para você utilizar. Se você já gostou da ideia desse projeto, eu quero pedir para você deixar o seu like aqui para mim, que isso ajuda muito a divulgar o vídeo aqui no YouTube. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, para você receber toda semana novidades de decoração aí na sua casa. Se você já gostou da almofada assim, você já pode parar por aí. Mas eu vou dar uma segunda opção de acabamento, que vai deixar essa almofada com um ar mais sofisticado. Para fazer isso, a gente vai utilizar desses cordões, desse cordão para artesanato, que também é conhecido como o cordão de São Francisco. Para fazer a colagem dele, a gente vai utilizar essa cola. Essa cola eu acho que eu ainda não utilizei aqui em nenhum projeto no canal. Ela é uma cola de contato. Ela é parecida com uma cola de sapateiro e você encontra ela em casas que vendem materiais para artesanato ou armarinho. Essa cola tem um truque. Você tem que passar ela dos dois lados, aonde você vai fazer a colagem, porque ela é uma cola de contato. Então você vai ter que passar em toda a almofada, na parte do acabamento, e vai passar também por todo o cordão. Aí você vai ter que deixar essa cola secar um pouco, para ela fazer a aderência. Ela vai ter que ficar no ponto que a gente chama de ponto mordente. É como se ela ficasse meio que colando. Isso vai levar em torno de 5, 10 minutos. Então você vai passar a cola e aguardar esse tempo. Depois que você aguardar esse tempo, você vai juntar uma parte na outra e fazer a colagem do acabamento por toda a almofada. Depois que tudo já estiver colado e seco, é só você colocar o enchimento da sua almofada e esse vai ser o resultado final. Vamos. E aí 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 O que vocês acharam desse projeto? Esse não tem desculpa, todo mundo pode fazer, porque ele é muito simples de executar. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe aqui seu elogio, deixe seu comentário. Se você tiver alguma sugestão, também pode deixar aqui embaixo. Eu respondo a todo mundo. E semana que vem eu volto com outro projeto, de repente uma outra ideia que eu vou passar para vocês. Então é só ficar aguardando e até semana que vem. Tchau! E aí E aí E aí E aí